Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto E olha só, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, não tá de brincadeira Continua aí emitindo alerta proibindo atuações de empresas também atreladas a criptomoedas Então vamos falar aí a respeito de mais uma proibição que tá rolando, bora lá E aí, o que você acha de poder investir em ações nos Estados Unidos, mesmo morando aqui no Brasil? Parece difícil, né? Mas não é não De forma simples, prática e rápida, você consegue ganhar dinheiro com o mercado norte-americano Utilizando a corretora Pesfolio Então aproveite essa oportunidade agora e abra sua conta, porque utilizando o nosso link para se cadastrar Você terá 10% de desconto nas taxas de corretagem Bem pessoal, então após esse recado aí referente a Pesfolio Vamos falar dessa proibição que tá acontecendo agora em relação à corretora Bybit A CVM publicou um ato declaratório solicitando então que a Bybit parasse de ofertar valores imobiliários Então vamos ver aqui o ato declaratório e logo em seguida a gente vai fazer alguns comentários a respeito Então restou evidenciado que a empresa denominada Bybit Que se apresenta como responsável pelo site Bybit.com Vem por meio de rede mundial de computadores, ou seja, a internet através de sites mencionados E de perfis de redes sociais buscando captar recursos de investidores residentes no Brasil Para aplicação em valores imobiliários Ou seja, a Bybit não só tem lá o site que qualquer pessoa pode acessar Que até então não tem problema nenhum Uma empresa de qualquer parte do mundo pode criar um site oferecendo qualquer tipo de coisa que ela queira E uma pessoa ela decide se quer trabalhar com aquele serviço ou não Só que o que foi constatado pela CVM é que a Bybit apresentou algum tipo de anúncio Uma ação ativa para captação de clientes A pessoa acima citada não detém autorização da comissão de valores imobiliários Para atuar como intermediário de valores imobiliários Aos participantes do mercado de valores imobiliários e ao público em geral Que as pessoas citadas não estão autorizadas por esta autarquia A atuar como intermediário de valores imobiliários Ou a captar recursos de investidores para aplicação em valores imobiliários Por não integrar o sistema de distribuição tal, tal, tal É determinar Essas daqui que eu estou lendo são as determinações Então a primeira foi essa Só dizer que realmente eles não estão autorizados A segunda Determinar imediata suspensão de veiculação de qualquer oferta pública De serviços de intermediação de valores imobiliários De forma direta ou indireta Inclusive por meio da utilização de páginas da internet Aplicativos ou redes sociais Alertando que a não Olha isso daqui A não observância do presente Determinação sujeitará na empresa E todos aqueles que possam vir a ser identificados por atuar Ou colaborar com a prática Que se pretende coibir a imposição de multa Combinatória diária no valor de mil reais Então se eles continuarem fazendo qualquer tipo de divulgação Disso daí Mil reais por dia é a multa A partir dessa determinação que saiu Imagino que hoje, né? É isso Foi hoje mesmo no momento que eu estou já gravando E no mesmo dia que eu estou publicando esse vídeo Não, na verdade, não Foi anteontem isso daqui Mas beleza Então, se algum youtuber aí Que tem código de referência Ou algum influencer também Estiver divulgando Bybit Então esse cara tem que ficar muito esperto Muito esperto Porque ele também pode sofrer Com a CVM e receber aí multa De mil reais por dia de atuação Dane-se se ele não está ganhando nada com aquilo Mas ele apresentou o código de referência E ele está em um canal Fazendo tal atividade Ele também pode No fim das contas Acabar Sendo penalizado por isso Sem prejuízo da responsabilidade Pelas infrações já cometidas Antes desse ato declaratório Com a imposição de penalidade cabível Nos termos da total Que este ato declaratório Entra em vigor na data de sua publicação No diário oficial E foi o Francisco José de Batos Francisco José Batos Santos Que fez tal publicação na CVM Então Preste atenção que aqui Eles focam bem Na questão do que eles regulamentam Valores mobiliários Então pessoal O que acontece aqui Bitcoin, criptomoedas Num contexto geral Necessariamente Não são considerados como valores mobiliários Então o que a gente entende O que é possível compreender A partir disso É que a Bybit pode continuar atuando Pode continuar trabalhando Normalmente E ainda fazendo comercial Desde que não seja nada Que a CVM considere Como valores mobiliários Ou algo que não seja Normalmente permitido aqui no Brasil Como por exemplo A parte de derivativos deles Então A parte de derivativos É algo que As corretoras aqui no Brasil Não tem permissão Para ofertar Pode até ter na plataforma Enfim né A Binance inclusive Recebeu aí recentemente Umas chamadas da CVM Por permitir que brasileiros Acessem E ela nem faz comercial disso Mas ela recebeu uma chamada Porque permitiu Ela até colocou um banner lá A gente fez um vídeo sobre isso Então toda essa parte aqui Tecnicamente Ela não pode ofertar E a gente Não está cometendo crime Se utilizar Mas daí já seria A responsabilidade da corretora Proibir aqui pra gente Mas enfim Como a Bybit não tem Eu imagino Eu não sei se ela tem CNPJ Ah se bem que eu acredito Que ela tem né Porque já tem o nome É Bybit Fintech etc Mas enfim Ela não pode ofertar De forma nenhuma Isso aqui pros brasileiros E talvez tenha Alguma modalidade aqui Dentro da parte de ganhos É Que Ou coptrade Enfim Até mesmo isso Que esteja em desacordo Com a CVM Mas A parte de trade Vim aqui em trade Em spot Isso aqui Pode ficar tranquilo Porque Pelo meu entendimento Pelo que eu já vi Em relação a outras corretoras De criptomoedas Não tem problema nenhum O funcionamento disso daqui É normal E a corretora então Está proibida De fortar tudo aquilo Que se assemelhe meramente A questão de Valores imobiliários E daí que entra Aquele ponto Que eu sempre gosto De falar aqui O quanto O nosso país Ele não é democrático Porque assim A democracia Tecnicamente É a busca Pelo equilíbrio Dos poderes Você vota Em representantes Para que os representantes Façam aquilo que o nome diz Representar o interesse Então Vamos ser sinceros Quem está trabalhando Com futuros O cara Ele Trabalhar com futuros Não é um negócio assim Que qualquer um Chega lá e começa A mexer É uma coisa Que você tem que ter Um conhecimento básico Para trabalhar Então o cara Ele sabe o que ele está fazendo Quando ele trabalha com futuros Mesmo que ele venha Perder dinheiro Ele está sabendo Dos riscos Que ele está correndo Então se as pessoas Porventura Querem trabalhar Com futuros Quem a CVM É Para dizer que As pessoas Não podem As empresas Não podem Ofertar E se as pessoas Quiserem Qual é o problema Eu vejo que isso daí Não faz o menor sentido É mais uma decisão Escrota Por parte da CVM Infelizmente Ah mas A CVM Ela É um órgão Regulamentador Ela não é Ela não é Um representante Então Mas Tecnicamente O Estado Ele deveria ser Um conjunto De De instituições Que representam O interesse Da população Mas infelizmente Não é assim Que funciona Então Você pode Querer Fazer aquilo Você pode Ter vontade Você pode Ter pleno Conhecimento E entendimento Daquilo que você Está fazendo Mas a CVM Quere impedir Que as empresas Cheguem até você Basicamente É isso que acontece Claro que A gente vai Entrar naquele mérito Ah a CVM Está só Cumprindo A lei É grande bosta Grande bosta Para mim Continua sendo Uma decisão Escrota De qualquer Maneira Muito obrigado Por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil Inscreva-se No canal Se não é inscrito Ative o sininho As notificações E até mais